E um motel em Aparecida estaria sendo usado como uma espécie de loja para vender maconha. A polícia descobriu três toneladas da droga no estabelecimento. Dois homens foram presos e a maconha teria vindo do Paraguai. Foi a maior apreensão do ano em Goiás. Três toneladas de maconha que estavam escondidas em um galpão, na BR-153, em Aparecida, na região metropolitana de Goiânia. Segundo a polícia militar, eles usariam um motel de fachada para distribuir a droga para outros traficantes. Em um dos quartos, foram encontrados 100 quilos de maconha. Nós aqui acreditamos que ele pegava a droga de um ponto, levava para o outro para ser vendida. Inclusive, usando o motel como fachada ali, tentando desviar a atenção do galpão, que ficava a maior quantidade de entorpecente. Dois homens foram presos, o que vendia a droga e o dono do motel. O preso foi o condutor do veículo abordado, que estava fazendo essa condição de transbordo da droga, em menor quantidade. E o dono do motel, nós indagamos ele, que se tratava aquela droga lá. Ele nos confessou que havia alugado para o abordado por cerca de duas semanas naquele quarto. A maconha apreendida em Goiás veio do Paraguai. Segundo dados do Ministério da Justiça, é do país vizinho que vem a maior parte da droga apreendida no Brasil, que entra pela fronteira com o Paraná e o Mato Grosso do Sul. O Paraguai é um grande produtor. Assim, com relação ao estado de Goiás ou qualquer outro estado brasileiro aqui, temos percebido que a produção de entorpecente é pouca. Então, esse entorpecente geralmente vem de países vizinhos.